Nós vamos falar sobre um problema grave que vem crescendo e os motivos são diversos. Eu costumo dizer que só quem já viveu isso na pele sabe a angústia do que é ter uma pessoa querida desaparecida. E os números são realmente assustadores. Celso Killer. São sim, Samuel. O Brasil teve mais de 200 mil pessoas desaparecidas entre os anos de 2019 e 2021, o que corresponde a uma média de 183 pessoas por dia, número bastante elevado e que esconde múltiplos fatores. Ao todo, pouco mais de 112 mil pessoas foram localizadas entre 2019 e 2021. Mas nesse universo, nem todas desapareceram no período abarcado pelo mapa, de maneira que o número pode estar diluído em vários anos anteriores. Tais ocorrências podem estar associadas a diversas razões, desde crimes, inclusive aliciamentos e trabalho escravo, até sumiços relacionados a questões familiares e psicológicas. Segundo o mapa, Samuel, quase 63% dos desaparecidos são homens e 37% mulheres. Os adolescentes, entre 12 e 17 anos, respondem por 29% do total. Temos, inclusive, uma reportagem sobre o tema e vamos acompanhá-la agora aqui na tela do JR23. Há 27 anos, Ivanise espera todos os dias pela volta da filha. Ela desapareceu quando tinha 13 anos, a poucos metros de casa. A angústia da espera e a dificuldade em sensibilizar as autoridades motivou Ivanise a criar um movimento, o Mães da Sé, que ajuda na busca por desaparecidos. Ao longo de quase três décadas, ela concluiu que o poder público trata as vítimas como se fossem culpadas. Você chega numa delegacia para registrar a ocorrência do desaparecimento. Se é um adulto, eles dizem que foi embora de livre e espontânea vontade. Se a criança fugiu de casa por maus tratos, pela violência. Se a adolescente, como no caso da minha filha, foi embora com o namoradinho. 183 pessoas desaparecem por dia no país, segundo um estudo inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O objetivo dessa primeira edição é alertar para um problema que acontece com frequência e sem a devida atenção das autoridades. Os números mostram que os homens são a maioria, mais de 60%, e que quase 30% são adolescentes, entre 12 e 17 anos. Mais da metade são negros, mas respondem pela menor parte do total de localizados. O desaparecimento não é considerado crime, por isso, não é tido como um problema de segurança pública. O mapa lembra que já existe uma política nacional de pessoas desaparecidas definida por lei em 2019, mas até agora com poucos resultados. Um banco nacional com informações das pessoas desaparecidas seria fundamental para a busca dessas pessoas por parte dos atores do sistema de justiça, especialmente os policiais. Então, a integração de sistemas, não só entre as polícias, mas também com outras bases de informação, como o Cade Único, por exemplo, eventualmente até da educação, facilitaria o rastreamento dessas pessoas. A esperança de encontrar minha filha é o que me mantém viva. Como mãe, eu não posso desistir do bem mais precioso que Deus me deu, que foi a minha filha. Pois essas providências já deviam ter sido tomadas há muito tempo. Aqui em Franca mesmo, nós temos aí pelo menos dois casos que repercutiram em todo o Brasil, que é o desaparecimento do seu Miguel Berdu e também do garoto Wesley. Quer dizer, sofrimento que as famílias enfrentam pela falta de informação. Algo terrível.